Música Na manhã de hoje um artefato explosivo foi encontrado por um feirante na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital O esquadrão antibombas da PM foi chamado para desarmar o explosivo que estava incompleto e era de uso militar A movimentação assustou os moradores e comerciantes na área A gente estava fechado aqui para o almoço e quando a gente tentou abrir o policial chegou e não fecha que tem uma bomba aqui próximo e pode oferecer algum perigo aqui o pessoal O pessoal começaram a correr esse negócio de bomba, bomba e eu comecei a ficar com medo aqui, nervosa A bomba foi encontrada por um feirante por volta das 10 da manhã O artefato estava na feira do bairro de onde foi levado para o distrito policial Foi através do cabo do exército que eu perguntei dele e realmente ele constatou que era um artefato explosivo Aí eu acionei o antibomba e isso veio aqui na colônia A chuva não atrapalhou os trabalhos da polícia militar Por medidas de segurança, duas ambulâncias do SAMU foram acionadas O artefato foi desarmado e a polícia vai investigar como a bomba foi parar na feira do bairro Hoje pela manhã, na zona centro-sul, acadêmicos de medicina da Universidade do Estado do Amazonas Em parceria com a Sociedade Brasileira de Atendimento ao Traumatizado E o Observatório Nacional de Segurança Viária Fizeram um simulado de atendimento a vítimas de acidente de trânsito Participaram da ação SAMU, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado e Manaus Trans Durante toda a manhã, as ruas Ferreira Pena e Airão foram interditadas Agora o futebol, na briga pela vice-liderança Fast e Princesa se enfrentaram agora há pouco no Carlos Amite, zona leste da capital Quem traz informações para a gente sobre este jogo é o repórter Fred Rocha na reportagem O gol da vitória do time de Manacapuru saiu aos 22 minutos do primeiro tempo Nesta bela cobrança de falta do lateral esquerdo Lei A bola foi parar no canto esquerdo do goleiro do Farte As duas equipes tiveram outras chances de gols, mas desperdiçaram No segundo tempo, o meio campo amaral do Tubarão foi expulso Depois de pegar o segundo cartão amarelo O Farte foi ao ataque e quase empatou nesta cabeçada Com um resultado positivo, o Princesa dos Solimões foi aos 27 pontos E assumiu a vice-liderança do Amazonense Já o rolo compressor estacionou nos 25 pontos e está na terceira colocação O Nacional segue isolado na liderança com 36 pontos E agora a gente vai falar de uma competição de nado que foi realizada hoje de manhã Nas águas do Rio Negro Muita gente esteve na Ponta Negra para acompanhar o evento Que prepara os atletas para competições nacionais Mesmo com o tempo nublado, as disputas foram intensas Anderson terminou a mini-maratona na segunda colocação O percurso, um quilômetro e meio Para ele, nadar no Rio Negro sempre foi um desafio A competição é muito dura porque nós saímos a favor do rio Na parte maior, que é dos 600 metros, é contra a correnteza Ou seja, se você não tiver uma estratégia de braçada E você não souber manter o ritmo, você fica no meio da prova Quem saiu vitorioso foi o Thiago Eu nado provas de 150 metros Mas devido a boa base de treino que a gente tem de área De 5, 6 mil metros, deu para nadar bem e chegar na frente É uma competição onde dá qualificações, de treinamentos Para que os atletas que estejam participando Participem das maratonas oficiais, com certeza Stephanie, primeira colocada entre as mulheres, sabe bem disso Ela já planeja o restante da temporada Eu pretendo ir para o brasileiro Treinar para o brasileiro Não sei se eu preciso ver ainda Aqui, em que lugar eu estou E indo à frente, com certeza As disputas contaram também com a presença de nadadores de outros estados Flávio veio de Campinas para acompanhar a esposa É o segundo ano que ela participa O ano passado ela também fez a mesma distância, gostou muito E esse ano eu acompanhei ela para conhecer um pouquinho mais Do estado do Amazonas, de Manaus E prestigiar os atletas Maria tinha outros objetivos na prova Para ela completar o circuito, já foi uma vitória A verdade até pegou um banzeirão, né? Considerado ali Mas deu para contornar Controlei a respiração e fui embora Mais de 100 atletas participaram do campeonato E além das premiações O que valeu mesmo foi o cenário da Ponta Negra Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima E até a próxima